Esse é o nosso muito obrigado Frio, choro, sinto tanta paz E paro pra sofrer Sofro dano, volto, ergo monumento Tanto quero ser e te dizer Muito obrigado Por você ser você Estar ao meu lado Vou te dizer porque É tão importante contar com você Nesse passo gigante Te agradecer Obrigado Por você ser você Vale o quanto pesa Tempo curto pra fazer acontecer Espero algum dia O alguém de coração reconhecer O feito dessa vida é do peito E não é pra se esconder Espero poder te contar histórias De alguém que quis vencer Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Por você ser você Vento em poupa Vento em poupa Cogue pro mar É o nosso tempo de celebrar É o nosso tempo de celebrar Vento em poupa Cogue pro mar É o nosso tempo de celebrar É o nosso tempo de celebrar Ah ooh É o nosso tempo de celebrar Pra e brilhar É o nosso tempo de celebrar Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer Do fundo do coração a presença de todos vocês aqui Essa plateia linda, maravilhosa Uma saúde e pausa pra vocês Obrigado, obrigado mesmo Tá lindo Lindo demais